Alô, professora Cleidiene com mais uma aula. A nossa aula hoje é de matemática e nós vamos estudar das páginas 202 e 203. Mas primeiramente nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. A professora vai ler o Salmo 120, somente o verso 1 que nos diz assim. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Olha só alunos, quanto essas palavras são abençoadas. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Nós necessitamos entregar as nossas vidas e confiar verdadeiramente no Deus que nos deu a vida e que morreu por nós. Alunos, livro de matemática das páginas 202 e páginas 203. Abra os livros para acompanhar juntamente com a professora. Hoje nós vamos estudar... O que nós vamos estudar, alunos? Qual o nome do conteúdo que nós vamos estudar hoje? Leia no livro de vocês. Qual o nome desse conteúdo? Vamos lá? Isso, eu tenho certeza que em casa meus alunos já falaram o nome desse conteúdo para a professora. Olha só, o nome do nosso conteúdo é medidas de massa com balança de prato. Ou medidas de massa com balança de prato. Professora, onde nós encontramos balanças de prato? Em supermercados. Agora já está mais... Alguns dos supermercados já substituíram por balanças mais tecnológicas. Mas ainda existem mercados que usam a balança de prato. Açores, lugares em que produtos é vendido em pesagens. Agora eu quero que meus alunos olhem no livro as imagens que o livro traz. Livro de matemática, para um, das páginas 202 e 203. A imagem que está no livro de vocês tem esta imagem. Essa imagem representa o quê? Uma balança de... Olha só, balança de prato. A balança de prato. Olha só, a balança e aqui estão os pratos da balança. Vamos observar agora no primeiro prato. No outro prato nós temos uma fruteira com tomates. No outro prato nós temos pezinhos. Olha só, um quilo tem cada pezinho. Esses pezinhos são usados para essa medição de balança de prato. Em um prato as pessoas colocam o objeto com o qual serão pesados e no outro prato colocam pezinhos. Agora observem. Aqui nós temos o prato com tomates e aqui nós temos pezinhos. Agora vamos olhar, observar os pezinhos que nós temos. Nós temos um que é um quilo e nós temos o outro que também é um quilo. Então, professora, isso significa que nós temos dois quilos nesse prato. Se nós temos dois quilos nesse prato e o prato, olha só como que ele está na balança. As medidas estão iguais. As medidas estão iguais. Se as medidas estão iguais, aqui nós temos dois quilos. Aqui também nós temos o que, alunos? Se é que nós temos dois quilos nos pesos e a bandeja que contém os tomates também está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, nós temos também dois quilos de tomates. Agora, observem, alunos. Por exemplo, se eu tirasse, digamos que a professora tirou aqui três, quatro, tirou alguns tomates desta bandeja. Vocês imaginam essa balança, os pratos dela ainda estariam em equilíbrio se eu tirei alguns tomates desse prato? Não, professora. Não tirou, porque você tirou peso daqui, mas não tirou dos outros pratos, do outro prato. Só tirei esse. Se eu tirei peso desse, não tirei desse, a balança ela ficou em quê? Desequilíbrio. Com certeza, os dois quilos, os dois quilos estariam mais baixos e os dois tomates, a bandeja estaria mais alta, porque tem menos peso e esse tem mais peso. Então, ela ficaria em desequilíbrio. Elas ficariam, como alunos, em desequilíbrio. Mas, quando os pesos são iguais, elas estão em equilíbrio. Agora, alunos, vamos fazer a leitura juntamente com a professora do que tem no quadro? A unidade para a medida de massa mais comum é o... Olha só, qual que é esse nome, alunos? Quilo... Vamos lá? Quilograma. A abreviação é KG. Que no dia a dia é chamado de quilo. É o que nós chamamos de quilo. Outra unidade de medida bastante conhecida é o grama. A abreviação é G. Um quilo, um quilo equivale a mil gramas. Um quilo equivale a mil gramas. Um quilo equivale a mil gramas. Vamos só recapitular juntamente com a professora. Alunos, na balança de prato, se o peso que estiver em um prato for igual ao peso que está no outro prato, a balança está em equilíbrio. Porém, se o peso for maior que o peso de um prato for maior que o peso de outro prato, igual está aqui, ela vai ficar em desequilíbrio. Quando são iguais, se não são iguais, desequilíbrio. Agora, alunos, continuando com a nossa página 202 e 203, a professora vai resolver juntamente com os meus alunos. Eu vou estar lendo, meus alunos também, em casa, fazendo a leitura, para que nós possamos responder juntos. Podem ler a primeira questão aí com a professora, vamos estar lendo a página 202. Vamos fazer a leitura, página 202, a número 1, que é do X. Vamos lá, alunos, vamos fazer a leitura e já vamos fazendo a resposta, para conferir juntamente com a professora. A número 1, no X, assim, observem as balanças abaixo estão em equilíbrio. Se estão em equilíbrio, os pesos dos pratos são iguais. Descubra quantos quilos tem em cada objeto. Na A, vamos olhando aí a imagem da A, primeira. Na A, observem que tem um rádio e tem um peso de 2 quilos. No segundo prato, tem um peso com 6 quilos e ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, o prato tem 6 quilos e o outro prato, ele tem um peso com 2 quilos. Então, quanto que, qual que é a medida do rádio? Nós já temos 2 quilos. Para nós chegarmos em 6 quilos, está faltando quantos? Que é a medida do rádio? 4, 4 quilos. A B, em um prato da balança tem 5 quilos, no outro prato tem alguns livros. Vamos contar quantos livros tem? 1, 2, 3, 4, 5. Existem 5 livros e o peso é de 5 quilos. No outro prato, isso significa que cada livro, cada livro pesa o quê? 1 quilo, professora. 1 quilo, porque nós temos 5 livros. A C, questão C. Vamos lá, aluno, observem a imagem. Agora, nós temos um pote de arroz e nós temos no segundo prato 2 quilos. 1 quilos, um peso com 1 quilo, outro peso com outro quilo. Nós temos 2 quilos e ele está em equilíbrio. Então, nós já sabemos que o pote de arroz pesa 2 quilos. A B, tem um prato, tem pesos com 6 quilos cada um. Isso significa que esse prato aí tem quantos quilos, alunos? Se tem 6 quilos em cada peso, professora, então 6 mais 6 são 12, 12 quilos. Existem um peso com 5 quilos. Se eu tenho 12 quilos em um prato, se eu tenho 12 quilos em um prato, o peso de 5 quilos no outro prato, qual que é a medida, qual que é a medida, o peso que está faltando aqui para completar? 12 quilos em um prato, nós temos 5 em um outro e está em equilíbrio. O objeto que nós temos aqui, que eu estou vendo, eu estou observando como uma bolsa. Eu não sei se meus alunos terão a mesma impressão que eu, estou tendo como uma bolsa, uma bolsa escolar. Isso, é mochila, é uma mochila. Essa mochila tem o quê? Para completar os 12 quilos, 7 quilogramas. Ela tem 7 quilos, porque nós temos mais 5, que é de peso, que se formou 12 quilos, que a balança está igual, em equilíbrio. A questão número 2. Questão 2. Vamos lá, podem fazer a leitura para a professora. A questão número 2 diz assim. Marque com um X a unidade de medida que você usaria para medir a massa de cada item abaixo. A borracha. O ar é a borracha. A borracha, se fôssemos medir, nós usaríamos a balança. Vocês vão marcar um X no ar. B, uma criança de 1 ano, nós usaríamos a 1. Nós vamos falar se é o quilograma. Então, a A. Deixa a professora voltar aqui. A, a borracha. A borracha, nós usamos o quilograma. Nós usamos o grama, né? Então, vocês vão marcar o X no grama. B. A criança de 1 ano, nós vamos usar o quilograma. Nós vamos usar o quilo. C, uma jaca. Uma jaca, nós vamos usar o quilo. Ou grama, nós vamos usar o quilo, professora. Um pote, um pote, um litro. É uma embalagem que, no meu ver, é um litro, vamos dizer, como de refrigerante. Nós vamos usar o quilograma. Nós vamos usar o grama. Nós vamos usar o grama. A questão 3. Vamos lá. Vamos fazer a leitura da questão 3. A questão 3, nós vamos completar. A, Valentina, elaborou uma lista com os alimentos que comprou. Nessa tabela, ela adotou a massa em quilogramas. Mas, alguns valores ficaram faltando. Complete a lista abaixo. Nós vamos completar a lista. A primeira para nós completarmos essa lista é na número 5. No número 5, nós vamos completar o que está faltando com 10 quilograma. Em seguida, vem o número 6. O número 6 que nós vamos completar. O número 6 é as batatas. Nós vamos completar com 1 quilograma. Em seguida, vem o número 4. Limão, 1 quilo. Se 4 é um limão, é 1 quilo cada limão, então, 4. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou escrever o nome para ficar mais fácil para vocês, alunos, identificar. Vamos lá. O primeiro é maçã. Maçã. O segundo é... O primeiro é maçã. O segundo é batatas. Batatas. Batata. E o terceiro é limão. Limão. Vamos lá. Se 4 limões custou, cada um é 1 quilo e nós temos 4, então, são 4, 4 quilogramas. As laranjas. As laranjas. Laranja. A laranja, ela comprou 5 laranjas e cada laranja é que vai... E as 5 laranjas pesou 5 quilos. Isso significa que cada laranja é que vale a 1 quilo. Então, alunos, findamos as nossas atividades sobre medidas de massa com balança de prato. Enxerga, alunos, dá mais uma leitura nessa página, nas páginas, né? Nas 202, 203. Observem essas imagens, dessas balanças que tem aqui disponível no livro de vocês. E se houver alguma dúvida, entre em contato com a professora. Beijos, até a próxima aula.